Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, fala com vocês, é o Homem, galera, sim, estamos de volta aqui para mais um videão do canal. Agora com um joguinho novo, galera, vou jogar agora Kena Bridge of Spirits, beleza, galera? Um jogo que está de grátis aí na PS Plus de abril, então se você ainda não pegou, corre lá para pegar, beleza, aproveita aí que a gente ainda está em abril, os poucos dias de abril. Estou trazendo ele um pouquinho tarde porque eu estava, né, pilhado em finalizar Resident Evil. Então agora que eu finalizo Resident Evil, ainda não finalizou no canal, mas eu já acabei. Vamos jogar Kena, então bora lá, novo jogo. Guia espiritual é esse aí mesmo, deve ser o médio, né? Então bora lá. Aqui está bom. Vamos deixar muito escuro, né, senão para vocês o vídeo fica ruim, né? Bom, vamos ver, né, galera? Eu... Máscaras de madeira exclusiva são esculpidas para homenagear os mortos. Colocadas em tempos sagrados, essas máscaras gradualmente retornarão ao pó, simbolizando a jornada pacífica do espírito em uma outra vida. Nem todos os espíritos percorrem esse caminho sozinhos. Lidando com tragédias do passado, eles permanecem e ficam perigosos. Mestres convocados para ajudar essas manifestações presas e violentas são chamados de guias espirituais. Tive que ir rápido, né? Pulsar L1. Jogo bem bonito. Como eu falei para vocês, galera, eu não... Não vi muita coisa do jogo, tá? Na época eu vi, acho que só um game play para ver se eu ia comprar ou não o jogo. Mas aí eu falei, putz, eu não vou comprar o jogo porque parecia ser um jogo bem curto, tá? Então, vamos ver lá. Mas é muito bonito o jogo. Espírito aqui, olha. Tá, foi para lá. Vem para cá, obviamente, né? Tá, eu tenho o golpe aqui com o cajado. Tá, eu tenho o golpe aqui com o cajado. Pera, como é que eu... Agora que eu olhei. Tá, tá. Aqui é isso. Tá, foi. Esse jogo parece ser um jogo meio que de puzzles, né? Eu não sei. E com algum combate, né? Por que você veio? Eu sento a sofrimento aqui, Espírito. Você precisa de ajuda? Você não sabe nada. A sofrimento. Ih, rapaz. Ai, rapaz. This is my home. My village. Turn back. Spirit guide. Aí, ó. Tá. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não. Fiz me esquivar já, eu já vou. Ah! 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 Liberar uma... Ah, tá. Tem que liberar as duas árvores aí. Minhas árvores são mundosas. Tem aquelas paradas ali em cima. Eu não tenho nada como jogar ainda, né? A gente vai ganhar uns Minions, né? Daqui a pouco, né? Já tem produto, ó. Já tem produto, ó. Caramba! Vai ser uma animação, né? Eu tô jogando aqui, galera, no modo desempenho, tá? Ah! Tem que interagir aqui. Nem vi que tinham interagido aí. E aqui, tem? Não, acho que é só onde tem aquele... Acho que é só onde tem essas velinhas, esses pratinhos, né? Eu sei. Começando o jogo aqui ainda, né, galera? Então vamos lá. Apertando o R1 em tudo aqui, velho. Tem um jogo aqui, ó. Tem um jogo ruim ali, ó. I saw him here somewhere Where did he go? Hi, I love Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, espíritos. Aí é troféuzinho. Primeiro Minion nosso. Tchau. 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 O que aconteceu aqui, pequeno cara? Ela tava com alguma infecção, né? Será que ela tava com o braço coberto ali, né? Tá. Cadê? Tá. Tá. Eu tenho esse. Acho que tem um esse pra lá, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espera aí. Tinha mais coisa para cá? Ou foi daqui que eu vim? Tchau. Ah, foi daqui que eu vim. Veja. Então eu vim para cá. Já achei um. Tá, então vamos lá embaixo então. Aqui não tem mais nada. Vou pintar aqui. Tem um mapa, não? Ah, aqui eu não vou poder entrar, né? Tá. Tá todo infectado ali. Espera aí. Não aumentou. Tá bom, beleza. Vamos lá para... Aqui é onde eu estava. Vamos lá. Vamos ver que dava para a volta. Para ir para cá. Vamos lá. Boa. Tinha que eu ganhei algum item. Mas ele ganhei um bolofo. Bolo fofo. Agora vamos lá para... Acho que quando a gente pegar todos, acho que ele conseguir liberar aquele caminho infectado, né? Tchou. Tchou, tchou, tchou? Tchou. 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 A HOT pode executar mais soluções. Agora você tem uma ação de HOT disponível, pressione quadrado, prevê HOT, objetos no ambiente, colete HOT para... tá, beleza. Agora a gente consegue liberar aquela área lá que estava toda bugada. Beleza. A gente veio daqui. Tem um caminho para lá. Eu não sei se esses bichos ficam escondidos. Eu vou tentar procurar, né? Vou ficar apertando ali um em tudo quanto é lugar. Vamos conseguir ele. Tá. Vamos conseguir para lá. Ok. A finalizar. E a musiquinha até parou, vai acontecer alguma merda aqui, salvou E a musiquinha pode acumular coragem em combate, gasta coragem para executar ações de rot Tem que ficar catando essas paradinhas Vá! A gente veio daqui? Aí. A gente veio daqui? Vou passar o lote. Acho que tem outro bicho ali embaixo, ó. Ah, tá. Não. Não. Não, peraí. Eu perdi a... 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 A explicação. Eu não lembro. Chega alguma coisa aqui em cima? Não. Eu não reparei na explicação, galera. Desculpa, né? O que é isso aqui? Eles comeram o bagulho. Não. Acho que é modo foto. Deve ter algum... Aqui, tá. Como é que é fácil eles trazerem aqui? Ah, tá. Agora eu vi o que é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5 esmeraldinhas Ganhei um bagulho, tá. A gente ganha barato se levanta as estátuas aqui que estão derrubadas, tá? Ok Fiz aquelas paradas ali perto desses sininhos. Também ganhei alguma coisa Pera aí Não quebra nada, ok Agora é tipo um... Deixa eu ver Pô, eu pensei que era uma... Um atalho Ah tá, eu vou ter que trazer essa parada... Entendi, entendi Eu não vi que eu não consegui ir ali Tem que trazer o bagulho ali, né Tem que trazer o bagulho ali Pera aí Mas não Eu não preciso, posso colocar aqui Como é que eu... Como é que eu... Pera aí Pera aí eu solto aqui Agora eu não entendi Pera aí Pera aí, ele não vem, ó Não entendi Pera aí Tô tentando entender, galera, calma Pera aí Não vem, ó Tá aqui Eu acho que eu não preciso fazer aquela parada ali não, viu Acho que dá pra pular aqui, deixa eu ver Pera aí Ih, ô, já é algo ruim Eu vou curtir esses espíritos e restaurar o balance para a floresta Eu sei que você é bom Você sensou o poder que flui por essa terra Mas... Você não entende completamente Tira aí Tira aí E corrosão Os os que ficam aqui Essa terra pode ser curada Mas você não possa chegar aqui, Espírito Você deve continuar Você é o que não adianta. Eu nunca abandonei... Minhas pessoas! Ah, tá. Ah, tá. Esse é o golpe. Agora eu consigo marcar ele. Caralho, jogo! Foi. Eu me fodi aqui, hein. Tem algum sininho por aqui? Acho que agora é o final do prólogo, né? Tá, chamamos mais uns bichinhos ali, ó. Você pode sair. É segura agora. Olha, Zahia, ela eliminou o brilho. E os pequenos podem comer. Ei, Robbitt. Meu nome é Kena. O que vocês dois estão fazendo aqui, alone na árvore? Não se preocupe com a gente. Nós estivemos aqui há muito tempo e cuidamos de nós mesmos. Eu vejo isso. Vocês dois parecem muito forte. Você sabe quem era aquele espírito? Com a máscada? Nós não sabemos, mas quando ele aparece, o brilho cresce mais forte. Ei, o que você está fazendo aqui na árvore? Eu estou procurando para a árvore sagrada. Você pode me levar lá? Se você quiser chegar na árvore, você tem que nos ajudar com algo primeiro. Nosso irmão, Taro, está atrapalhado na árvore. Nós precisamos de você para o ajudar. Boa ideia, Zahia. Isso vai ser fácil para ela. Você viu o que ela fez com aquele cara de arvore? Ajuda-nos, Taro, e nós vamos te levar a não tentar. Beleza. Bom, galera, é o seguinte. Vou dar uma pausa por aqui para a gente poder finalizar o vídeo. Já deu meia hora aí. Galera, espero que vocês tenham curtido. Cara, jogo interessante de jogar. Acho que eu vou continuar jogando aqui. Despretenciosamente. Vou tentar pegar os itens. Talvez vocês estão ligados como é que é. Adoro pegar itens. Mas eu gostei do jogo, então vou continuar jogando ele por aí. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido, gente. Então agora no canal a gente vai ficar ainda com o Resident Evil até o final. Deve ter pelo menos mais umas duas semanas aí de vídeo. Ainda com Hogwarts Legacy e Jedi Survival também aí no canal. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Beijo. Tchau. 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 Tchau.